Fala mais do Galo, Rezendão. É, e eu não descarto também, Léo, falava com você mais cedo, mudança na defesa do Atlético. Até porque o Filipão teve agora, pela primeira vez, uma semana de treino. E não tá muito claro ainda pra gente qual é o time do Filipão, né? Qual é o time que ele prefere mesmo no Atlético. Ele vem mantendo ali uma espinha do sal, até pra não mexer muito, mas a defesa vem falhando. E pra esse jogo, eu não descartaria, por exemplo, ele pintar com o Igor Rabelo. O Igor Rabelo jogou com ele naquela partida contra o Fortaleza, ele teve que entrar. Naquela partida ele teve alguns minutos. Até porque o Jameson não vive um bom momento, a gente vem falando sobre isso aqui. O Bruno Fux, pelo que a gente apurou, não vai ficar disponível pra esse jogo ainda, porque ele não treinou com os jogadores essa semana. Mas, pelo que a gente tá sentindo, a bola aérea tá incomodando demais o Filipão. E o Igor Rabelo, ou o Hever, qualquer um melhora a bola aérea, né? O Hever mesmo é um especialista, mas eu tô colocando o Igor Rabelo aqui pela questão do Hever já ser mais veterano. Agora, ele já tá começando a pensar no Palmeiras. Então, até lá, eu acredito que ele pode mexer em alguma coisa pra tentar acertar essa zaga no galo. Eu já disse aqui diversas vezes que o Igor Rabelo, quando se lesionou, vinha jogando muito bem no Atlético. Melhor período dele, né? Melhor momento dele, quando ele se lesionou. E, sabe, eu acho que é válida, viu, HG, a aposta, a tentativa, colocar o Rabelo pra jogar, por dois motivos. Primeiro, porque ele já está recuperado, e ele precisa realmente jogar, vai readquirir todo o ritmo, né, jogando. E outro, o Gemerson tá mal pra caramba, né? O Gemerson tá no seu pior momento. É, na bola aérea é um problema, tanto na, principalmente na defensiva, mas na ofensiva também não funciona. Ele sai pra fazer caça de atacantes, Léo, e não consegue matar jogada, muito lento, tem sido um problema. Tem sido um problema. Então, quando ele, quando, por exemplo, se o Fux estivesse 100%, seria, seguramente, iria pro jogo. Mas, como não tem, se o Igor Rabelo foi entregue da fisiologia pra já treinar e já pra ser relacionado e tal, talvez ele vá pro jogo. Eu imagino que possa ser. Filipão gostou do Bruno Fux. Desde quando ele chegou, ele gostou do Bruno Fux, mas precisa ter o cara inteiro, ainda não tem. E aí, vamos ver o que ele faz. Agora, nas demais posições, eu acho que o meio campo ali depende muito do que pensa o Filipão pro ataque. Porque se ele for com o Zaratio de atacante, aí abre uma vaga ali no meio campo, ele vinha jogando com o Igor Rabelo, o Igor Gomes no meio campo. Então, vamos ver o que ele faz. Agora, o Dodô, Léo, tá esquentando a possibilidade da saída do lateral esquerdo pro Santos. O Santos quer o Dodô agora, nessa janela. O Dodô tem contrato com o Atlético até o fim deste ano e, muito possivelmente, não iria renovar o contrato no fim deste ano. O Atlético não iria renovar com ele. Até porque tem o Marana agora de volta. Tem o Rubens, que é um garoto, um jogador, inclusive, um ativo importante do Atlético. Agora, pelo que eu apurei, a consulta chegou hoje pro Atlético. Até então, não havia feita nenhuma movimentação o Santos, mas da parte do Atlético. Se o Dodô quiser ir, pode ser que liberem. Então, vai depender muito do desejo do jogador, porque com uma compensação financeira baixa, acredito que possa dar negócio. Pela situação mesmo, da lateral esquerda agora, com a volta do Arana, tá mais sossegado. E o Dodô tá tendo muito pouca chance no Galo. É, eu... E não é aqui, pelo fato do Dodô, hoje, não significar muito pro elenco do Atlético. O Dodô já jogou muito mais bola do que hoje ele entrega. 21 ele foi, a peça importante. É, do que hoje o que ele entrega. Mas eu acho que, para o próprio Dodô, o problema aí é a situação do Santos, né? O Santos, hoje, que é um baita clube, é um gigante do futebol brasileiro. Mas o Santos tá com toda a cara de brigar contra o rebaixamento, se bobear, cair. Então, eu acho que isso pode afugentar. Mas, ao contrário, o Dodô, que hoje não joga mais pelo Atlético, porque o Arana voltou. E se o Arana não estiver ali, vai jogar o Rubens, né, Claudião? E em outros momentos, o Patrick atuou por ali. É o Patrick. Então, assim, pra ele jogar, seria bom ir pro Santos. Agora, tem que ver a situação exatamente do clube, né? Porque o Atlético, pelo menos, vive uma maré tranquila. Ele tem contrato. Vamos avaliar. Bora, HG. Oi. E o recado do Everton Guimarães? Ah, eu...